Oi gente, tudo bem meus amores? Gente, estamos aqui num cenário um pouco improvisado, eu estou no meu quarto Afastei a cadeira de lado e vou gravar aqui sentada no tapete pra vocês rapidinho mesmo Bom, então gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês top melhores hidratações e tratamentos caseiros, tá? Teremos tratamentos hidratantes, nutritivos, reconstrutores, um pouquinho de cada Nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais as minhas 6 hidratações caseiras favoritas Aquelas que eu mais gosto de fazer, que dá resultado de salão com produto caseiro Então hoje eu vou passar todas essas diquinhas pra vocês Então pega a sua agenda, uma caneta e anota aí pra você não perder os melhores tratamentos caseiros Então roda a vinheta e simbora pro vídeo Bom meninas, é isso aí, eu já anotei aqui pra vocês Hoje eu selecionei as 6 melhores tratamentos capilares que eu faço no meu cabelo e que dão o melhor resultado Já tem vários vídeos aqui no canal Cada tratamento que eu vou falar aqui tem vídeo Então eu vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist com os tratamentos caseiros Que aí vocês vão poder conferir todos os vídeos que eu vou falar aqui A primeira que eu anotei aqui foi a touca de gesso, a hidratação com maisena Gente, essa hidratação é simplesmente perfeita Ela também serve pra realinhar o fio Porque a maisena, ela vai realinhar o teu cabelo Ela dá muito brilho, muito balanço, muita acidosidade Ela zera o frizz É um tratamento que vale super a pena você fazer Ela é bem famosa, é um dos vídeos mais visualizados aqui do meu canal E gente, eu gosto muito, sempre A segunda melhor hidratação é a hidratação com glicerina É uma hidratação pra cabelos de pontas secas e pontas espigadas, tá? Então é uma hidratação que vai dar bastante umidade, bastante hidratação pro teu fio É a hidratação máxima Então a glicerina, ela vai puxar a umidade do ar e depositar no teu fio Você pode fazer esse tratamento com glicerina, seja no calor, seja no frio Não faz diferença, tá gente? Aqui onde eu moro é o sol quente No Goiás, bastante calor E eu faço dia quente, dia frio e não vejo diferença O resultado é muito bom O passo a passo vai estar aqui na descrição do vídeo O outro é uma humectação com óleo de coco A famosa humectação noturna Por que que eu gosto de fazer humectação noturna? Porque o óleo vai ficar mais tempo no seu cabelo Então ele vai dar mais tratamento, um melhor resultado A hidratação ou a humectação com óleo de coco noturno é bem fácil Você vai pegar o seu cabelo seco, aplicar o óleo de coco em luvar assim, ó E dorme Dorme com ela, no dia seguinte você enxágua Passa uma mascarazinha de banho mesmo, de 3 minutos Condiciona e finaliza como você desejar Gente, o resultado é muito maravilhoso O óleo de coco, ele é rico em ácidos graxos Então ele ajuda muito no fio, no fortalecimento Evita oxidação Deixa o cabelo muito brilhoso, muito macio e muito maleável O quarto tratamento é o peeling capilar ou a esfoliação capilar com café Sim gente, com café O café, ele pode ser utilizado, misturado na máscara para fazer tratamento Misturado no condicionador para fazer o peeling capilar Você pode misturar ele no condicionador Você pode misturar ele, o café, com umas duas colheres de azeite de oliva ou três E faz a esfoliação no couro cabeludo com café Você pode fazer várias formas diferentes Eu vou deixar uma aqui no box de informações Que é uma que eu faço e dá muito certo Gente, o café dá muito brilho, muita acidosidade, muita maciez E ele acelera o crescimento capilar mais rápido Inclusive tem o shampoo bomba de café que tem resenha aqui no canal Eu vou deixar aqui também embaixo para vocês verem Tem uma playlist aqui no canal com o nome Guia do Cabelo Saudável Lá tem vários tratamentos assim, vale a pena conferir A esfoliação ou peeling capilar, ele remove células mortas Ele limpa o couro cabeludo, desobstrui É muito, muito maravilhosa, eu super indico para vocês E eu percebi que o meu cabelo passou a ter crescimento Depois que eu utilizei o shampoo bomba de café Então realmente não é mito, ele funciona de verdade E a última tratamento é uma reconstrução Na verdade é uma queratinização caseira Que inclusive tem várias aqui no canal Com o Novex, com produtos mais baratos Com produtos caseiros, de todo jeito que você pensar Então passa no canal e confere aí Confere aqui embaixo os passo a passo dos tratamentos que eu falei A queratinização caseira é uma reconstrução Que vai devolver, repor a queratina do seu fio Que ele perde nos processos químicos Quando é exposto ao mar, à piscina À poluição do dia a dia Então é para isso que serve a queratinização Então meninas, essas foram as minhas 6 receitinhas caseiras favoritas Não esquece de se inscrever no canal antes de ir embora Deixar aquele joinha Comenta aqui qual dessas que você faz Que eu sei que você faz alguma hidratação caseira Porque são muito maravilhosas E se você nunca testou, testa alguma delas aí Vem me contar aqui depois o que você achou, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui Um beijo grande, tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo